Oi, minha gente, tudo bem? A gente fica muito feliz de estar aqui, trazendo essas mensagens de luz, e eu queria falar hoje alguma coisa interessante. Na medida que a espiritualidade foi passando, alguma novidade sobre essas equipes, essas terrestres, esses amigos do espaço, a gente vai trazendo para todo mundo. Realmente vai acontecer uma revolução no planeta, já está acontecendo, sabe, nos umbrais, todo mundo sabe que está acontecendo uma limpeza, porque o nosso planeta agora vai passar um planeta que é da quarta dimensão, nós estamos passando para a quinta e para a sexta dimensão. Na quinta e na sexta dimensão não vai ter mais este umbral que nós temos. Então, muitos amigos de outros óbvios, esses extraterrenos, estão ajudando já nesse resgate de seres mais necessitados, passando ensinamentos, ao que, claro, aqueles que estão nas zonas umbralinas e têm condição de aprender. E eles estão fazendo isso para essas pessoas que querem evoluir. Então, os umbrais, eles estão sendo formados, vamos dizer, algumas novas moradas fluídicas, já separando seres por vibrações e encaminhando para os bolsões de recolhimento, onde serão transformados para outros planetas de vibração semelhante a eles. A figura, como eu disse agora, do umbral mudará, deixando de ser um local escuro, assustador, se tornando locais mais claro, com escolas, hospitais e centros de apoio e desenvolvimento da alma. O objetivo da divindade é amenizar as ilusões, trazendo-o despertar para esses seres que estão nas zonas abismais, dando a eles a oportunidade de, quem sabe, reencarnar aqui no planeta Terra, um planeta que está andando rumo à regeneração. Ou seja, o divino, a divindade sempre está trabalhando para trazer à tona os seus filhos, para que nós realmente possamos despertar nesse caminho da evolução consciencial. Que esta belíssima missão desses seres extraterrestres, dos espíritos, amigos do espaço, esses alquimistas do espaço que estão fazendo, eles só têm o objetivo de agregar à alma coisas boas. E a gente fica agradecido, agradecemos aos amigos do espaço, aos alquimistas do espaço, pela sua oportunidade de estar aqui e poder aprender com vocês. Vou ficando por aqui, minha gente. Namastê. Tchau. Tchau.